Música Dancinha da vitória Cheguei, cheguei, cheguei Só estou para esquecer que está aqui a Marta E a Marta solta a vida que há em mim Agora, então, já nos concentrávamos Parabéns! Muito obrigada! Muito obrigada, Marta Bova na Pufinha foi a vencedora Para a categoria de blog de entretenimento Muito bem! Entretenimento, que é uma palavra que se tínhamos muitas vezes muito rápido É difícil Entretenimento, entretenimento, entretenimento Foi muito bom, foi muito bom Não tive expectativas nenhumas Deixei a coisa fluir, de zoar Quando a pessoa fluir Sabia que houve fãs incríveis que votaram muitas vezes E pelos vistos, muito mais do que eu esperava Mas eu também tenho uma família muitíssimo grande Os meus primos foram, obviamente, escravizados Para votar todos os dias Isso é importante, uma família de escravos Acima de tudo, foi incrível perceber que tenho do outro lado pessoas Que são militantes e que gostam mesmo de Buma na Pufinha E é para essas pessoas que eu cá estou Oh pá, a sério! Quase que acreditámos, não é? Pliar! Estou a falar sério! Quando nós gostamos tanto da Buma na Pufinha Trouxemos todo um arsenal de iluminação Para recriar os sets dos vídeos da Buma E para quem é fofinho Também vai responder a perguntas Porque vamos jogar ao desafio do já e do nunca Aqui está a placazinha do já e do nunca Por isso, a cada uma das perguntas Sem medo! Sem medo! Votei no meu próprio blog para ganhar a competição Oh, meu amor! Isso é sério! Não há casuntinhos, minha gente! Não foi todos os dias Mas de repente lembrava-me e pensava Deixa-me só a cara de paparoca para o ego Pimba! Olé! Toma lá todos os dias! Não, sem vergonha mesmo! Cara podre! Comprei esta fatiota de propósito Para vir fazer sucesso à Gala Vlogs do Ano Com certeza que sim! Aliás, não fui eu comprei Foi a minha amiga, Rita Bidara Que está no Instagram com o Minagari Que me levou as compras Porque esta menina não sabe as compras E ela é incrível! Então foi a minha personal stylist Parece que tem ganda staff Mas ela na verdade é mesmo uma grande amiga Não, não, mas isto é a prova de que a Bumba está a crescer Há todo um stylist Está, está, está Há todo um stylist Há todo o veludo Há toda uma amiga Amizades exploradas Obriguei toda a minha família Amigos, vizinhos, periquitos, pássaros, cães A votar no Vlogs É assim, é médio Porque eu na verdade dei sugestão Mas a minha família foi militante E levou a coisa a sério E então um dos meus primos todos os dias dizia Mata, votar, votar Portanto eu no fundo lembrei uma vez E eles depois levaram aquilo até ao fim Fizeram turnos Grupo no WhatsApp Vocês estão aqui, primões São as maiores Já considerei desistir do Vlog Desistir de tudo Nunca Isso nunca Felizmente Ainda não levo tareia suficiente Falta ainda de criar um rolo de haters Que ainda não chegou Quando chegar logo vejo sorriso ou não Treinei o discurso da Vitória Em frente ao espelho lá de casa Assim só para se sentir mais Ai não Estou Olha eu cheguei aqui e falei contigo Pois foi Cheguei aqui e disse O que é que eu digo? Tipo obrigado Gostamos Obrigado Fiz o que disseste Fiz o que ela disse Que é dizeres tipo Quando descaste aqui Muita gente me perguntou se eu estava nervosa E eu disse Ah mas devo estar Estou a contar essa história É um turco bom Falar dos acontecimentos Exato O bobo no bovinho é isso É falar de Da vida A vida a acontecer Que assim seja Inclusive vai haver mais concorrência Espero que assim seja E acho que também não vou dar o prémio outra vez Acho que os meus fãs vão estar fartos de mim Nessa altura É possível Espero que não Não vão Não vão Está a rainha do entretenimento Olá Uma saída Assim à missa À diva Tchau Tchau Tchau